Música Bem, caro amigo, telespectador, você que tá do outro lado, que tá curtindo o Geração, olha, tá pintando aí o gourmet do Geração, Maíra Padrão. Pois ainda mais agora, tô sabendo que vem coisa boa por aí, hein, Zé, gente. Relato, Maíra Padrão. Bom, então vamos refrescar, refrescar, falei certo? Falou. Refrescar esse calor com gelato, saborosíssimo, Zezinho Kennedy foi lá e fez essa parte boa do programa de hoje, né, Zé? Claro, é comigo, é comigo. Confere. Meu, eu já tô aqui no DEC e é o seguinte, hein, gelateria, se você não sabe o que é, você vai descobrir agora. Tô com meu amigo Paulo, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Primeiro, parabéns pelo empreendimento, show de bola, nossa cidade tá pegando fogo e o gelato vem bem a calhar, né? Cara, aqui é verão o ano todo, a gente costuma falar isso, né? E a gente tá trazendo uma proposta pra Rio Branco, diferente de qualquer tipo de produto parecido que você não encontra aqui em Rio Branco. Que é um gelato artesanal. Tudo feito com frutos frescos selecionados. Isso é que é importante. Chocolate, é chocolate belga. O nosso de pistache, por exemplo, que sempre é sucesso nas gelaterias, é um pistache siciliano, um pistache que a gente trouxe da Itália. Tudo com qualidade, na realidade. Tudo, cara. Tudo muito selecionado. Quantos sabores, mais ou menos? Hoje a nossa vitrine tem 18 sabores, mas a gente tem uma lista com mais de 50 sabores, que a ideia é ter 10 sabores fixos e 8 a gente tá mudando semanalmente. Agora é o seguinte, tô sabendo que aqui, além de sorvete, também tem um... Ah, a gente também... Mas esfirra, não é isso? Não é só gelateria. Nós também vamos fazer esfirraria. A gente gosta muito de conciliar isso nas nossas casas. É uma variedade de opções pros clientes. Então você pode comer esfirra aberta, a gente vai ter mais de 16 sabores e já tomar um gelato. Abre de que horas a que horas a que dia a que dia? Nós vamos abrir todos os dias e a partir das 13 horas até as 23 horas. Todo santo dia. Eu vou mostrar pra você que tá curtindo a geração como é que é feito um gelato, porque eu acho que o pessoal que tá em casa tá curioso. A diferença do sorvete pro gelato, não é isso? Claro, a gente trouxe um chefe super renomado pra fazer um treinamento com a nossa equipe. Qual o nome dele? É Frederico Samoro. E ele vai mostrar pra vocês como é que é feito o gelato. Vou falar com o Frederico que sabe tudo, o cara entende de tudo. Tudo bem, meu brother? Prazer, tudo bem? Prazer, Frederico. Gostei muito do design aí, do visual. Isso é o quê? Eu faço parte da Universidade do Gelato. Eu que trouxe a Universidade do Gelato pro Brasil em 2010. Olha, esse é o gourmet do gelato, a gente vai aprender agora a fazer um sorvete. Um gelato, sorvete não. Sorvete não, sorvete porque não vai leite. Então, você vai ver a textura que dá a máquina com fruta, água e açúcar. Falei, mas um gelato pro atingir agora? Vambora. Seja bem-vindo. Estamos entrando aqui numa sala, aonde é feito o... Aqui é feito o gelato. Então, eu já treinei o Tauan, que vai ficar responsável aqui. Então, nós temos aqui água. Água. Devonha Greiros. Água. O ingrediente fresco, morango. Morango. A partir de agora, começa o gourmet do Geração, hein? Exatamente. Açúcar. Ok. E o outro tipo de açúcar que eu tenho, que é um açúcar menos doce, que é a destrose. Que faz parte também do sorvete fit, pra gente reduzir o dulçor e também auxiliar com os sorvetes fit que a gente faz aqui. Então, vamos colocar a mão na massa. Como é que é preparado? Vamos colocar a mão na massa. Simples. Não tem segredo. Água. Isso aqui é o quê? Isso aqui? Um litificador. Um litificador. Que vai simplesmente fazer um suco. É o litificador, não é isso? É, esse é o litificador. Que põe quantidade de morango, mais ou menos. Aqui, basicamente, a metade da receita vai morango. Pode ligar? Ele vai fazer um purê, já vai começar a misturar. Então, vamos jogar o último com a açúcar. Certo. Vamos mostrar agora pra vocês. Agora nós vamos pegar a vasilha, pra simplesmente colocar dentro da máquina, ligar e eu vou tirar pra vocês o gelato. Ótimo. A gente mostra agora, rapidinho, como um passe mágica, o gelato pronto. Bem, gelato pronto como um passe de mágica, Frederico. Gostei demais da rapidez, meu brother. Foi rápido, você viu? Então, é mostrar que o gelato é rápido, é fácil de fazer, é um alimento puro. E estamos aqui em Rio Branco, com o maior prazer, orgulho de estar ensinando aqui o Tauan. Um menino jovem, que vai se tornar um chefe. A gente estava batendo papo nos bastidores aqui, que parece que você está degustando a fruta. Fruta pura, sem nenhum conservante. É o diferencial, então. Esse é o diferencial. Essa é a diferença do gelato pro sorvete. Frederico, meu brother, obrigado. Obrigado a vocês. Vida longa, volte outras vezes aqui. Amém, amém. Meu brother, felicidade, sucesso pra você. O endereço fica onde? O endereço fica na Galeria Galvez, aqui na Través de Santo Inês, no Aviário. E convido todo mundo a estar vindo conhecer nossa nova casa. Eu também convido, venha pro deck, saborear, degustar um gelato. Posso falar assim, italiano? Gelato, mande aqui, Fabene. Agora eu vou me dar bem. Curte só. Pra você que tá ligadaço no Geração, a próxima matéria tá show de bola, hein? Não sai daí. Curte com a gente, então, a próxima atração. Da Comigor TV para a TV Gazeta, a gente recebe aqui hoje Igor Martins, que lançou um canal no YouTube, que é o maior sucesso. Que fala do Acre e das coisas do dia a dia da gente, não é, Igor? Tudo bom? Tudo bom, Mayara. Boa noite, maninhos e maninhas. Boa noite pra você também. E esse boa noite, maninhos e maninhas, virou, assim, a tua saudação padrão, né? Sim, Mayara padrão. Oi, maninhos e maninhas. Sejam bem-vindos a mais um Comigor TV. Com quem? Com quem? Com quem eu estou escutando direito? Você vai me dizer com quem? Com quem? Com Igor! Rapaz, você já está tão é craque com esse negócio aí dos meus bordões, né? Tudo que é padrão é bom. É muito bom. Mas é isso, maninhos e maninhas é uma coisa realmente do Acre. É uma coisa que realmente remete aqui à nossa região. Então, eu acabei incorporando. Já era uma coisa do meu dia a dia, da minha acranidade. Então, eu acabei incorporando pra chamar, de certa forma, de uma forma mais íntima, né? Os meus seguidores. Muito bacana. Aliás, falando em seguidor, o canal no YouTube é justamente fruto do pedido dos seguidores do Igor, que já compartilhava o seu dia a dia no Snapchat, no Periscope, enfim, Instagram, Facebook. E da forma que ele compartilhava esse dia a dia, os seguidores cobraram. E aí você resolveu criar o canal, né? Conta pra gente. Sim, é verdade, Mayara. Além dessa questão da cobrança, foi no momento certo na minha vida, sim. Eu consegui conciliar com outras coisas também da minha vida, com a vida pessoal, com o trabalho, porque eu também não vivo só de YouTube. Então, veio no momento certo. Faz mais ou menos um mês e meio que eu abri o canal e tô aí fazendo vídeos toda semana. Muito bom. Agora, inclusive, ele é jornalista, né, gente? Então, se tem uma coisa que o jornalista gosta é de compartilhar conteúdo. E de falar também. E falar também um bocado. Oi, minha gente, bora logo deixar de conversa. Começa logo falando sobre o assunto do vídeo de hoje, né? E nos vídeos anteriores, aí eu já falei pra vocês que eu sou louco, loucamente vidrada em tecnologia. E assim, hoje eu vou falar num aplicativo que praticamente todo mundo usa. E quem não usa sim, pelo menos conhece, eu já ouviu falar. É claro, minha gente, que eu vou falar hoje do quê? Do quê? Do WhatsApp. Isso é negócio de WhatsApp, menina. É uma realização pessoal também? Também, porque eu já trabalhei com jornalismo, né? Já trabalhei com comunicação no início da minha carreira. Hoje eu sou funcionária público também. Mas eu tinha uma identificação com o meu trabalho, mas não como hoje, assim. Eu acho que realmente eu sou mais realizado por ter essa comunicação. É o tipo de comunicação que eu sempre quis fazer, né? Então, eu sou bem realizada, sim. É livre? É muito livre. É uma coisa muito legal. Não é aquela coisa empacotada, aquela coisa encaixotada, sim. Sabe, você sabe que você... Lógico, você fala com responsabilidade, sabendo que você tem que ter responsabilidade naquilo que você fala. Mas você fala aquilo que você quer, aquilo que está tocando você naquele momento. Porque, às vezes, você é jornalista, você tem que falar sobre determinadas ações que não te agradam tanto. Ou então, que você não tem tanta identificação. Mas, nesse caso, não. Eu falo sobre o que me agrada, sobre o que eu gosto. É isso, viu? É essa pessoa linda, cheia de histórias legais, de superação, de conteúdos do dia a dia que a gente quer saber também. E falando do Acre para o Brasil e para o mundo. A gente fica super feliz em ter recebido o Igor. Se inscreva. O link do canal está aparecendo aí na tela. Você pode acessar. Qual o teu Snapchat? É Igor L. Martins. Meu Snapchat, meu Instagram, todas as minhas redes sociais. Todas as redes. É Igor L. Martins. E o link do canal você está vendo aí. Vamos seguir, vamos compartilhar. Porque o que é bom, a gente precisa compartilhar. Com certeza, minha gente. Então, vamos lá, vamos me seguir. E beijos mil para todo mundo. Todos os maninhos e maninhos. Maninhos e maninhas, beijos mil. Você continua curtindo as atrações do Geração Gazeta. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Geração Gazeta para você. Fica com a gente e nem pensa em mudar de canal, hein? Até já. Fica com a gente e não tem mais Geração Gazeta.